O evento tem como objetivo incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde. Para participar do encontro, basta doar um quilo de alimento não perecível. Quem vai dar mais detalhes dessa iniciativa é a chefe da Unidade de Gestão e Inovação Tecnológica da Saúde, professora Emanuela Espínola. Seja bem-vinda à TV Caatinga. De que forma vocês pretendem incentivar a pesquisa clínica e a inovação tecnológica na área da saúde? A gente tem aí um campo de muita possibilidade de produção científica nas duas áreas. Então o evento vai estar reunindo nomes nacionais, locais, regionais, de instituições bem importantes no âmbito da pesquisa clínica, mas também da inovação tecnológica e o intuito é a gente estar debatendo, tanto do ponto de vista teórico, mas também trazendo o que tem sido feito de práticas nesse sentido da pesquisa clínica e da inovação aqui na região. Como está organizada a programação do evento? Então, a gente vai começar no dia 16 de novembro à noite, com abertura. No momento a gente vai estar analisando onde estamos e onde queremos estar também no futuro, fazendo um recorte retrospectivo e analisando a conjuntura atual da pesquisa clínica e inovação tecnológica. E aí, então, a gente vai ter essa mesa no dia 16. No dia 17 nós teremos os dois eixos. Então, pela manhã vai ser o eixo da pesquisa clínica específico, com uma parte de mesas trabalhando mais o conteúdo de ponto teórico e, posteriormente, vamos trazer a participação de residentes, enfim, que vão estar apresentando também as suas perspectivas de pesquisa no âmbito do hospital. Existe algum pré-requisito para quem desejar participar do evento? Não, é somente acessar o site do HU Univasf, no eixo, na parte de ensino e pesquisa, está lá o evento. Lembrando que a inscrição também vai ter um componente solidário, a pessoa pode trazer um quilo de alimento e a gente tem como propósito estar entregando as instituições que são parceiras a nível social do hospital. Obrigado, professora Emanuela, pela sua participação. O evento também conta com a Mostra Científica e o Prêmio Destaque em Ciência e Saúde. Quem vai dar detalhes é a chefe da unidade de gestão da pesquisa, professora Isabelle Araújo. Seja bem-vinda à TV Caatinga. Como vão ser essas atividades? A Mostra Científica vai acontecer especificamente na sexta-feira, que é o dia 18 de novembro, e na oportunidade a gente vai estar fazendo a premiação dos melhores trabalhos apresentados na modalidade oral. Importante também destacar que a gente vai estar fazendo a publicação desses trabalhos apresentados na revista do Hospital Universitário, que é a Recis, Revista de Ensino, Ciência, Inovação e Saúde. E também gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar quem tiver interesse em publicação científica a estar acessando lá o site do HU Univasf para estar submetendo o seu artigo científico. A gente tem uma previsão de uma próxima publicação em dezembro. Obrigado, professora Isabelle, pela sua participação. Lembrando que o evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de novembro. A inscrição é solidária. Basta doar um quilo de alimento não perecível. Fernando Alves, para a TV Caatinga.